Você está arrumando o cinto? Cadê o cinto, amor? Cadê o cinto? Nossa! Você vai fechar o cinto para a vovó? É, para a Malívia ficar bem segura aí, né amor? Tá difícil? Fecha o cinto para a vovó, fecha! Fecha! Cadê o outro? Cadê o outro? Isso, muito bem! Pega o cinto para fechar! Isso! Cadê o outro? Isso, muito bem! Você vai fechar para a vovó? Fecha aí para você ajudar a vovó! Curiosa! Não pode chegar ninguém!